Canta o Grilo Canta o Grilo, Gril, Gril, canta o Grilo na minha mão Canta o meu Brilinho, canta, tira-me a mágoa do meu coração Quando eu era rapazote, aí levava o gado a pastar Lá no campo de soqueiro, ouvia o Brilinho a cantar Canta o Grilo, Gril, Gril, canta o Grilo na minha mão Canta o Grilo, canta, tira-me a mágoa do meu coração Canta o Grilo, Gril, Gril, canta o Grilo na minha mão Canta o Grilo, canta, tira-me a mágoa do meu coração Quando chegava a primavera, para mim era uma alegria Ouvi cantar o Brilinho, ai, durante a noite e o dia Canta o Grilo, Gril, Gril, canta o Grilo na minha mão Canta o Grilo, canta, tira-me a mágoa do meu coração Canta o Grilo, Gril, Gril, canta o Grilo na minha mão Canta o Grilo, canta, tira-me a mágoa do meu coração No meu tempo de rapaz, ai, gostava de brincadeira Tirava o Grilo da toca, ai, susconto com uma falheira Canta o Grilo, Gril, Gril, canta o Grilo na minha mão Canta o Grilo, canta, tira-me a mágoa do meu coração Canta o Grilo, Gril, Gril, canta o Grilo na minha mão Canta o Grilo, canta, tira-me a mágoa do meu coração Quando levava o gato a beber, meu coração dava suspiros Ouvi cantar o Brilinho, ai, lá no campo dos vampiros Canta o Grilo, Gril, 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 canta o Grilo na minha mão Canta o Grilo, canta, tira-me a mágoa do meu coração Canta o Grilo, Gril, Gril, canta o Grilo na minha mão Canta o Grilo, canta o Grilo, canta, tira-me a mágoa do meu coração No inverno estava em casa, ai, lá à volta da lareira Ouvi cantar o Grilo, gril, 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 canta o Gril, 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 canta o Grilo na minha mão Canta o Grilo, canta, tira-me a mágoa do meu coração Canta o Grilo, gril, gril, canta o Grilo na minha mão Canta o Grilo, canta, tira-me a mágoa do meu coração Canta o Grilo, canta o Grilo, canta o Grilo, canta o Grilo, canta o Grilo na minha mão Canta o Grilo, canta, tira-me a mágoa do meu coração Canta o Grilo, gril, gril, canta o Grilo na minha mão Canta o Grilo, canta, tira-me a mágoa do meu coração Canta o Grilo, canta, tira-me a mágoa do meu coração Canta o Grilo, canta, tira-me a mágoa do meu coração